Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra perder Nem vou soprar de vítima das circunstâncias Eu tô pulgado na vida, eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto uma mola encolhida Você é bem como eu, conhece o que é ser assim Só que dessa história ninguém sabe o fim Você não leva pra casa e só faz o que quer Eu sou sua mina, você é minha mulher E a gente vive junto, e a gente se dá bem Não desejamos mal a quase ninguém E a gente vai a lutar, e conhece a dor Consideramos justas, toda forma de amor E a gente vive junto, e a gente se dá bem Não desejamos mal a quase ninguém E a gente vai a lutar, e conhece a dor Consideramos justa, toda forma de amor Meu, não, isso foi muita desonestidade comigo Vocês querem me matar Gente, ó, quero aproveitar pra falar pra minha mulher Lu, te amo muito, eu tenho muito orgulho da mulher Que você é foda, do que você representa Que você continue sendo força, resistência Que você ocupe todos os espaços que você tiver E aí, que eu...